Mais uma vez, a esse grupo, eu agradeço o convite da minha amiga e colega, professora Hortência, para participar desse... ...uma tarde de primavera, não é em que nós... ...pela UNIT, da Universidade Federal do Marenguí. Nós estamos novamente tentando conversar sobre o quanto a pandemia nos desafiou a viver ou a continuar levando a vida. Nesses dois anos, se passaram quase que sem nós notássemos, aonde nós buscamos estratégias para nos relacionarmos conosco, com os familiares, com os amigos, com os vizinhos... ...com o exército, com os médicos, enfim, uma nova forma de nos relacionarmos com o mundo. Mesmo que nós tenhamos passado, alguns de nós passaram por uma guerra mundial, por muitas situações políticas, sociais, delicadas, nós tenhamos vivido crises econômicas, nós jamais tínhamos vivido alguma coisa similar, que criou, assim, quase que uma prisão domiciliar coletiva, que afastou as pessoas e que nos amedrontou de alguma coisa que não era palpável. O nosso inimigo comum era um inimigo invisível. Então, para superar a pandemia, nós fomos forçados a buscar opções para trabalhar, para estudar, para produzir, para interagir juntos, mais separados. E fomos, assim, atuando virtualmente, próximos e fisicamente distantes. Então, considerando isso, eu vou relatar para vocês um projeto que nós vivemos, e nesse projeto vai mostrar como a educação e a literatura ajudaram e deram oportunidade de interpretar, analisar, debater vários assuntos, despertando, assim, respeito, empatia, humanização, fortalecendo os vínculos afetivos e superando os dissabores desse momento que a gente está vivendo. Então, o nome do projeto é um projeto de extensão, realizado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que realizou leituras de produções literárias de autores gaúchos contemporâneos. e proporcionou uma reflexão sobre como a literatura favorece a interação das pessoas de todos. Temas que criticavam a realidade apresentados pela literatura. Em março de 2020, nós começamos a viver essas mudanças na nossa rotina, na nossa maneira de trabalhar, de nos proteger do invisível, como eu tinha dito, de estudar, de interagir e de sair das ruas. Então, tudo novo na família, no trabalho, na universidade, nas escolas, em todos os ambientes ficou tudo novo. A atividade... ...foi discutida e ainda é discutida e questionada dois anos e tanto depois. Veja bem, pessoal, que muitos brasileiros em diferentes regiões... Ainda não incorporaram o virtual e outros já se preparam para a tecnologia 5G. E mesmo que a tecnologia atual que nós temos, ainda não tenha as nossas necessidades, a imposta de isolamento e de recolhimento, que foi assim, imposta a todos nós, foi nesse período que surgiu um projeto que se chamou Cultura na Boca do Monte. Por que Boca do Monte? Porque Santa Maria tem um apelido de ser a cidade da Boca do Monte, porque ela é uma cidade rodeada de montes. E aí nós colocamos o nome do projeto da extensão, bem, Leitura na Boca do Monte, com leitura coletiva, virtual, como ferramenta, de estreitar os laços, de aproximar, de acolher os participantes... ...usuais. E qual era o objetivo do projeto? O objetivo era justamente contribuir para a formação leitora das pessoas maiores de 50 anos, que puderam conhecer e aprofundar os conhecimentos através dos contos contemporâneos. Agora, como é que a gente fez isso? A gente também... ...o sentido de pertencimento ao texto. Porque, veja bem, quando nós lemos, nós nos apropriamos da literatura, nós refletimos sobre o que nós estamos lendo e nós vamos tendo uma experiência de liberdade. E o projeto, então, ele provocou exatamente isso, esse sentimento de interação, de acolhimento, de pertencimento... ...a gente é afetado pelas informações... ...que a gente lê alguma coisa, nós nos identificamos com aquilo que a gente está lendo. A gente é afetado pelas informações... ...aquela felicidade, aquela conquista... Então, no conto, passam a ser nossos também. O projeto seguiu uma metodologia de encontro por conferência em sala virtual, idêntico a esse que nós estamos vivendo, aonde nós fazíamos círculo de leitura. Os participantes eram conduzidos por uma monitora ou uma professora... Veja, pessoal, em junho de 2020, nós tivemos 20... Nós tivemos só 20 baratas. Então, tivemos 20 alunos matriculados, todos maiores de 50 anos. O único requisito é que fossem alfabetizados. E eles eram de diferença... ...e o curso com mais de 85% de presença. Os encontros eram semanais. Uma vez... Nós criamos um grupo de WhatsApp para encaminhar sempre o link da sala. Os textos eram de autores gaúchos e nós criávamos muitos autores de Santa Maria. E por que... É uma leitura rápida, ela é bem apreciada pelas pessoas, ela é uma narrativa curta e ela trata de temas do contexto. Amor, preconceito, exclusão, solidão. E a escolha, ela considerou esse gênero atento ao momento. Mesmo que os participantes estivessem em home office, as angústias, as dúvidas da rotina não permitiam leituras longas, porque as pessoas tinham coisas para fazer. Um ponto positivo do projeto foi que divulgou autores locais e autores gaúchos que as pessoas não conheciam. E como é que a gente fazia? Antes de ler, quando as pessoas entravam na sala, a gente falava dos... ...distanciamento. E, principalmente, o distanciamento dos netos, que eram as pessoas que eles mais sentiam falta. Mesmo uma espécie de epígrave. pela letra da música, o pessoal identificava o tema que ia ser abordado na leitura. E depois se apresentava a biografia do escritor. E se... Cada participante era livre de comentar ou não o que estava no texto. E isso aí permitia com que as pessoas se identificassem com os leitores, e identificassem as próprias experiências. Porque tem uma questão. Todo texto que a gente lê, o autor se revela e revela uma faceta de nós. Quando nós nos identificamos, as palavras dos autores dão lugar às nossas palavras e aos nossos sentimentos. Então, o projeto contribuiu para esse familiarizar acolhedor, mas não obrigatório dos participantes. E mediar e participar desse tipo de atividade foi um laboratório. uma modalidade virtual que a gente nem sabia que viria e que se consolidaria, né? Veja bem, quanta coisa hoje na nossa vida ficou virtual. Pense aí, cada um de vocês, pense na vida de vocês. Por exemplo, começou a falar virtual. As tele-entregas bombando de norte a sul e assim por diante, né? Então, assim, ó, ele trabalhou com temas, temas atuais para a leitura coletiva e foi amenizando através dos contos e da música tudo aquilo que a pandemia causava de estranheza para cada um de nós nestes encontros remotos em casa. E aí, a gente pode, mas por que isso na pandemia? Por que um projeto de leitura na pandemia? Veja, porque o distanciamento, a restrição de mobilidade física que nós vivíamos e que ainda vivemos, né? Para conter a disseminação do COVID, modificou muitos padrões de comportamento e modificou os padrões de pessoas de todas as idades. Afastou do entretenimento, nos afastou dos familiares, dos amigos, do estudo, do trabalho, da igreja. Muita gente adoeceu e não procurou o serviço médico justamente por medo. Muitas pessoas perderam familiares, quase todos nós perdemos amigos ou conhecidos sem poder pranchar, sem poder velar e sem poder dar um enterro condizente. Então, nesse contexto todo, nós somos expostos a... nas ferramentas remotas, uma forma para viver. E... deu a mão. A literatura, quando as pessoas estavam querendo ficar deprimidas, quando as pessoas estavam solitárias, ela aproximou dos que nos cercavam, mas que estavam distantes, e auxiliou a compreender o mundo e nos ajudou a viver. Então, nós vimos mais uma vez que toda atividade da extensão universitária, ela não se limita só aos pares. Ela abrange justamente essa diversidade de público com o qual é preciso estabelecermos interlocução para identificar problemas, para informar, para capacitar, para propor soluções. Agora, eu quero fazer uma observação. eu ressalto que aumentou aqui no Rio Grande do Sul a venda de livros durante a pandemia. E que agora, nesse ano, voltaram as feiras de livros presencial. Agora, fica uma observação em que, pese ter aumentado a venda de livros, em que pese as feiras de livros terem voltado, nem todas as pessoas podem comprar livros. Comprar livro é um privilégio de poucos. Divulgar e contribuir com o acesso à leitura mesmo. Nesse período, para, além da universidade, é uma demanda da extensão a casa. da rotina escolaria. acadêmica. Nós juntamos falta até do... Voltou. 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 a casa era um local de conforto e de descanso. Hoje, o trabalho e o estudo invagiram as nossas sem pedir licença. Veja, nas video-oferências, a gente vê um roto das pessoas, alguns da pijama, alguns de avental. A gente vê, às vezes, uma criança chamando, às vezes, vê um familiar falando, o vizinho que... o cão que late, o telefone que soa, a campainha que toca. Porque nós acabamos mesclando as nossas rotinas sem tempo de... e a dificuldade vivida durante... a pandemia então ela pode ser melhor enfrentada quando as pessoas começaram a... os contos que eles tinham contado e as pessoas tinham. As leve e descontraída, as pessoas discordavam, concordavam, debatiam, ouviam, falavam. compartilhavam com os participantes e assuntos que mostravam que a obra é pessoal, que ela é única, que é insubstituível e que o pensamento brota e a intuição se expressa quando a gente está lendo. Então, quando a gente começa a identificar a característica dos contos, a gente vê, por exemplo, os sentimentos com temas que eram muito fortes na pandemia, pelo menos aqui na nossa realidade. Temas como solidão, a própria questão do suicídio, que foi muito pesada para nós aqui durante a pandemia. Questões ligadas à religião, à infância, à relação e estratégias para superar os momentos difíceis. a gente viu que a leitura garante que nós pertencemos a um grupo, pertencemos a um ciclo e nos ajuda a compreender essa interação. Nós percebemos nesse curso que a aceleração do conhecimento breve do conhecimento e nos ajudou a refletir e que, além desse conhecimento dos estudos literários, as abordagens dos estudos, temas para durante e para depois da pandemia. Talvez as angústias que nós vivemos possam ter sua origem exatamente naquilo que faltava, que nos faltava antes. E nós todos começamos a discutir muitos temas, por exemplo, a questão da injustiça social sempre foi muito presente. Em algum momento, veja bem, todos seremos um espaço em crise. E a leitura pode reconstruir esse espaço psíquico e o nosso universo cultural. E a diversidade da obra literária, ela oportuniza exatamente isso, conhecer outros mundos nos contos de bons livros e de autores que muitas vezes são até pouco conhecidos, autores que podem ser até da cidade da gente, mas que a gente não conhece. E veja bem, pessoal, bons livros é direito de qualquer pessoa em qualquer idade. Um bom livro é uma herança da humanidade, assim como é o planeta. só que livro é uma herança cultural, não é uma herança natural. É uma herança das relações interpestuais, depende muito do repertório do leitor. Veja bem, o que é o livro? Não, aqui é de livro porque vai coisa. Leia bula, leia leia bula, leia manual da instrução, leia, não importa o que você vai ler. E de cada vez que você lê alguma coisa, pode ser até uma propaganda na rua. Tente gravar uma palavra que não fazia parte do seu vocabulário. Leia tudo. Leia livro infantil, leia o que você encontrar pela frente, até esses folhetos que dão pra gente na rua. Claro, agora não dão mais folhetos na rua porque a gente não sai mais pra rua, né? Mas o que você enxerga? Porque, olha só, a importância de ler qualquer coisa, vou revirar, é importante ler qualquer coisa em qualquer idade. Quem tem neto, pegue até os livros de aula dos netos e leia, mas não precisa ler do começo, enfim, abre em qualquer lugar, leia. Quem tem Bíblia em casa, abre lá a Bíblia e lê uma frase, duas. Quem tem um livrinho de história, o importante é ler, porque em qualquer idade, qualquer texto, porque a obra literária é um patrimônio universal. E nós vivemos com mais a gente, maior é a nossa competência para o diário. Por quê? Porque nós temos texto com referência, a cada texto que a gente lê, a gente tem um sentido diferente. E aí, pessoal, nós vemos assim, que os momentos coletivos que a gente viveu nesse projeto, eles foram, assim, momentos de formação, momentos de partilha, partilha de dúvidas, inclusive, de experiências, de conhecimento, justamente sobre sobre as questões de parentalidade, de família. Discutimos questões de preconceito, de feminismo, questões de envelhecimento, de velhice, e tantos outros termos. temas que abordaram as desenhadas e que merecem ser discutidas para a lei. Então, nós vimos que foi importante para compreender exatamente essas relações intertextuais. é uma relação não ter os que foram escritos dentro da mesma área. Esses, vejam que o texto é uma pessoa que não tem aquilo, mas você compreende, porque tem uma experiência que não tem que viver e tem tudo compensado. Então, esse texto facilitou a produção do conhecimento, a compreensão com a leitura e essa capacidade de aprender, reaprender e reconstruir, percepções sobre nós e sobre o outro. Porque as mediações feitas com as leituras coletivas deixavam vestígios para a leitura seguinte, para o que viria depois. Tanto uma leitura individual como uma leitura silenciosa, dando margem à construção do repertório do leitor. e veja, hoje nós temos estudos que provam que as pessoas maiores de 50, 60, 60 anos, 70, uma produtiva muito grande, tanto que se pode produzir quando estimuladas. então é um momento que tem muitos de sabores maiores, porque as pessoas fazem menos esforço para aprender porque são mais seletivas. e sabe o que é que eles querem viver? O que é que eles querem aprender? dizer que esse projeto aqui, o que foi relevante? Isso, que ele registrou experiências para que eles reaprendem. Nós lemos lá um conto que se chamava Vida Normal. Normal. E se eu colocasse hoje para vocês aqui e perguntasse, cada um me diga o que é vida normal. Aí cada um discutiu, refletiu, compartilhou, reconstruiu verdades instauradas e consolidadas e nós vimos que aquilo que nós tínhamos como vida normal não é nem perto do que a gente está vivendo e muito menos próximo daquilo que a gente vai viver. Porque a nossa vida normal agora vai ser outra, não vai ser aquela que nós conhecíamos, aquilo que nós sabíamos. Então, veja bem, o resultado de atenção de leitura e de produção literária desses a literatura favorece a geração das pessoas de todas as idades através de temas diversos que podem ter que na ficção. Porque quando alguém escreve pode até ser uma deslação. Às vezes vocês pegam o livro juvenil, literatura juvenil, só que vocês têm que lembrar o seguinte, nós, na nossa idade, dentro de nós está a criança que nós fomos, o jovem que nós fomos, o adulto que nós fomos. Então, essa literatura infantil, infanto, juvenil, não é uma leitura para os outros, é uma leitura para nós também. Então, veja bem, esse projeto, ele ganhou visibilidade e teve muitas inscrições, leituras, um grupo que eles fizeram, eles continuam. E aí, de tudo isso, o que eu posso dizer para vocês? Porque o que que a gente fez? a gente ofereceu via rede, via meio virtual, leitura de contos para pessoas maiores de 50 anos, como uma forma de superar a pandemia e de discutir o momento. Porque não tinha como oferecer outra coisa, não dava para fazer outra coisa. louca, louca, louca de 60. Então, uma forma de meditar, de participar e de relatar leituras. Foi um exercício espiritual, emocional e social, que nos permitiu conhecer outras pessoas e deixar que outras pessoas nos conhecessem. e isso aí contribuiu para reconstruir um período pandêmico que a gente estava vivendo, né? Porque escreveram porque foi colocado um edital e no edital dizia 20 vagas para pessoas maiores de 50 anos. Qual era o requisito? Ser alfabetizado. Nós tivemos uma senhora de 92 anos, teve um monte de gente de 80, um monte de gente de 70. De 50, entre 50 e 60 eram só dois. Os outros todos eram maiores de 60, 70, 80, 92. Então, veja bem. o que a gente espera de um trabalho como esse de ensino e aprendizagem? A gente espera, de uma forma acolhedora, o enriquecimento cultural de quem participa, não é? Veja que também tem mais, uma questão interessante de se a gente pensar, aprender. Aprender. outro nos fortalece. Porque, veja bem, pessoal, nós vamos nos identificando na dificuldade que nós nos identificamos. Nós nos identificamos com as conquistas, com as diferenças, com as vicissitudes, com as semelhanças das pessoas. Veja as pessoas através do diálogo. E ela nos familiarizou com o ensino remoto que parecia contraditório, que parecia evasivo, que parecia distante, mas se humanizou por meio do encantamento da literatura e da experiência dialogada. Muitas dessas pessoas que vieram para o projeto nunca tinham participado de atividade virtual nenhuma. E lá atrás, no início do ano de 2020, nós também não tínhamos essa dependência. Mesmo tendo educação à distância, a maioria de nós não dominava essas ferramentas. Pode ser que nesse grupo de vocês também tenha muitas pessoas que tenham aprendido a dominar essas ferramentas por causa da... Ainda está dando abraço e beijos dos filhos dos netos de maneira presencial e não de maneira de... Olhando o olho no olho e interagindo. Então, veja bem, o que é que nós vimos com esse projeto? Nós vimos que as atividades da educação e do ensino presencial nos fazem muita falta e que a aula remota ela exige foco e exige determinação. A presença física das pessoas nos incentiva e nos faz interagir com naturalidade. Por certo, muitos de vocês estão com saudade da presença física dos colegas. As atividades remotas, então, elas favoreceram trocas para além da sala de aula, porque o virtual alcança mais sujeitos que, por não se precisarem se deslocar, se organizaram e se tivessem que sair de casa. Então, para concluir, eu quero dizer para vocês o seguinte, esse projeto que eu relatei para vocês, por que eu vou dizer assim, envelhecer na pandemia? Veja bem, pessoal, todos nós ficamos dois anos mais velhos desde que começou a pandemia. Ó, dois anos não parece muito quando a gente tem um, dois, três, quinze anos. Mas quando a gente tem mais de setenta, dois anos já vão pesando. E são dois anos iniciais, nós não sabemos quanto tempo ainda nós vamos ficar nessa. dizer para vocês assim, este projeto, ele foi relevante na pandemia. Nós, porque, através da leitura de contos, ouvindo música e nos debates, a gente teve oportunidade de compartilhar experiências e, principalmente, uma experiência de medo que a gente teve. Sobre o que os contos nos diziam. Nós fizemos grupo de leitura com pessoas que só participavam porque era remoto. e, veja aí, a experiência foi bem avaliada, motivou uma segunda edição. Nós percebemos a necessidade de mover o diálogo para além dos muros da universidade, especialmente quando distantes das salas de aula, mas não dos seus sujeitos, que se fortalecem em ações como a que foi relatada aqui. ações que reuniram pessoas que estavam longe dos olhos, mas mais perto do mundo. E este é o projeto que eu queria contar para vocês. Como é que nós, com a literatura, conseguimos unir pessoas de diferentes idades e tentarmos ancorar-nos, escorar-nos um no outro? Não sei se alguém vai fazer uma pergunta. o que é que você se alguém não E se alguém não não sei se alguém Como fazemos? Encerramos? É, todo mundo já deve estar satisfeito com a orientação, com a explicação, com a fala. Isso é muito importante, a gente ter conhecimento. Obrigada, Raquel. Pois é. Vocês fizeram atividade durante a pandemia toda? Não, não. Foi suspenso logo que iniciou, em 2020. A partir de março foram suspensos. Agora eu tenho uma pergunta para fazer a senhora. É um projeto lá em Santa Marina, né? Que a senhora coordena. Sim. É, assim, esse projeto, ele está com quanto tempo que está funcionando? A participação é maciça? Começou na pandemia no ano passado. Oi? E a participação das pessoas é maciça? É 20 vagas, Anete. Cada turma tem 20 vagas. Nós não conseguimos por questões de tecnologia da universidade, só conseguimos 20 vagas. E é por tempo determinado? E é por tempo determinado? Não. E veja bem, as pessoas... São 15 semanas. Veja bem, e as pessoas não têm que ser pessoas de projeto nenhum da universidade. São, aliás, são 15 semanas, duas horas por semana. E as pessoas podem ser pessoas que já participam de outros projetos ou não. Nesse caso aqui... Participavam de projetos e metade não participavam de projetos nenhum. E o mais interessante é que na segunda turma, 80% nunca participou de nada. E que está esperando que a pandemia termine para se encantar e querem participar com as pessoas. Porque antes da pandemia, a vida tinha uma estrutura diferenciada, não é? As pessoas tinham uma... Agora que eu entendi, esse projeto é voltado só para a leitura, é? Gostou muito e impediu que as pessoas se relacionassem com as pessoas. Só de literatura e só conto. A gente se encontrava, lia um conto e debatia. E o conto já trazia um tema da realidade. Então, a gente... Às vezes, a questão da vida normal, às vezes a questão do processo do envelhecimento, às vezes a questão da infância, às vezes a questão da mulher, a questão da saúde... A questão da estrutura familiar, a relação ao avô-neto... Então, uma música e depois o conto. Vai aparecer na tela, as pessoas leiam junto, e depois que terminar aquela leitura, a discussão. E o interessante é porque as pessoas tinham a oportunidade de falar, não é? Daí, pessoal. É isso, então? Tem alguém da UNIT aí? Estou aqui, professora. Alguém da UNIT? É, então... É isso, então? Nenhuma pergunta a mais, pessoal? A gente pode começar a se despedir, então, da professora Carmen? Pode, sim. Professora, foi muito boa a palestra. Obrigada pela participação, um abraço para vocês. Meus votos de um Feliz Natal, um bom ano. E que essa pandemia... Não vamos mais olhar e palestra até Natal? Pois é. É, porque não... Só o ano que vem, agora, que a senhora vai voltar. Não vamos mais nos ver esse ano, né? Hoje é 20 e 30. É, eu estou dizendo já o Feliz Natal. Mas a palestra foi muito boa. É que Deus abençoe a senhora. Escolhe um outro tema aí. Já estamos em frente. Já está entrando de recesso. E o professor Aká? Amém, a nossa. A gente dela some. A palestra foi muito boa. Muito ótima. Está proveitosa. É. Oi. Muito obrigada, professora. Até a próxima, se Deus nos permitir. Pois é. Ainda uma palestra ainda esse ano, para finalizar. Muito boa a palestra dela. Muito bem. Boa tarde, professora Carmen. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ah, eu cheguei tarde. Cheguei tarde para a aula. Eu assisti meia hora. Estou cuidando de uma mãe. Aí, de dois em duas horas, tem que mudar a fralda. Tem que afirmar. Remédio. Aí, eu passei, Lucila. Passei o horário. Quando eu me lembrei. Vixe. Sai desesperada. Tchau, Lucila. E foi muito bom assistir a palestra. Foi muito proveitosa. Espero que, em breve, possa a gente estar assistindo horas. Tudo de bom para você. Ah, com certeza. Muito obrigado, professora Carmen, pela sua participação. Por ser dispor. A gente está compartilhando sua experiência aqui conosco. Obrigada. A receptividade foi grande aqui. Aparentemente, todo mundo gostou. Muito obrigado, professora, pela sua presença. A gente se despede. Já me agradecendo pela sua presença. Muito obrigado. Obrigada. Um abraço.